E agora nós vamos pro quadro Doutor Responde e olha só a pergunta pra você que tá esperando o bebê, né? Olha só, existe um número ideal de ultrassonografias recomendado para os gestantes? Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente. Visar e Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Onco Care. Há cinco anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marceline. Especializado no teste de Covid-19. E olha só, quem responde essa pergunta se existe um número ideal de ultrassonografias recomendado para as gestantes é o doutor José Procopio. Boa tarde, doutor Procopio. Boa tarde, Maíta. Boa tarde, telespectadores. É uma honra estar aqui com vocês novamente. Essa pergunta, né? Quantos ultrassons que se deve fazer durante uma gestação? É uma pergunta que também a maioria dos pacientes sempre perguntam, né? Durante a consulta, durante o exame. E assim, existe um consenso de um mínimo, tá? Não é... é muito variável a quantidade porque vai depender se a gestação tem algum tipo de problema ou não. Uma gestação que está correndo tudo bem, paciente não tem risco nenhum, idade da paciente ok, né? Então vai ser, no mínimo, quatro ultrassons. Um no comecinho da gestação, lá no início, para ver se está tudo bem. Que é uma fase que existe muito risco de abortamento, né? Esse início de gestação. Depois a gente tem um exame que é o morfológico do primeiro trimestre. Ele é importantíssimo para a gente detectar doenças genéticas, né? As síndromes genéticas, as trissomias, que são alterações cromossômicas. Então é um exame importante para avaliar o risco disso. Não a presença, mas o risco. E o morfológico do segundo trimestre, que vai avaliar se tem algum tipo de malformação, algum tipo de órgão com problema. E também ajuda a gente a fazer um cálculo de risco também, mas não é tão importante quanto o morfo do primeiro trimestre para essa finalidade. E no final da gestação, lá para o terceiro trimestre, um exame para ver se o bebê está crescendo corretamente, né? Se tem algum tipo de alteração no Doppler, alguma coisa. Geralmente o pessoal faz um ultrassom desse tipo no final do terceiro trimestre. E pacientes que têm problemas, que têm maior risco de apresentar algum tipo de doença ou que está o feto apresentando algum tipo de problema, aí o número de ultrassom se torna ilimitado às vezes, né? Vai depender de cada caso. Então é isso, o mínimo 4 ultrassons e dependendo da situação da paciente, se tem algum risco, se a paciente tem algum problema já no feto, essa quantidade de ultrassom vai aumentar sim. Ok? Eu espero que a resposta tenha sido satisfatória. Muito obrigado, Maíta, pela participação. Um abraço a todos vocês. Obrigada pela participação, doutor Procopio.